Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma das funcionalidades mais esperadas dos últimos tempos no Power BI. A Microsoft trouxe na atualização de junho a possibilidade de a gente criar parâmetros de campos, ou seja, usando medidas para alternar algumas informações no seu gráfico ou na sua tabela. Isso expande infinitamente o número de possibilidades. Anterior a essa atualização só era possível fazer através do Tabular Editor e dava um baita trabalho. Sem falar que gerava um monte de incompatibilidade. Basicamente era inviável, só em último caso mesmo você incorporava essa funcionalidade no seu dashboard. Bom, se você já tem essa atualização de junho, basta você ativar essa funcionalidade. Sempre quando há uma funcionalidade nova, antes de entrar definitivamente em produção, a Microsoft deixa como se fosse em preview, então você precisa ativar manualmente. Para fazer essa ativação, você virá em arquivo, opções e configurações e opções novamente. Aguarda carregar. Após carregado, você virá em recursos de visualização. E aqui você vai habilitar essa opção parâmetros de campo. Feito isso, você dá um ok e ele vai pedir para você reiniciar o seu Power BI. Depois que você reiniciou o seu Power BI, pronto, essa opção já está disponível. Aqui em modelagem, você vem aqui em novo parâmetro, ok? Novo parâmetro. E você vai perceber que tem aqui agora a opção de intervalo numérico, que esse já existia. Mas agora tem a opção de campos, que é justamente esse novo parâmetro. Então, para elucidar, o que eu fiz? Eu trouxe uma base, base exemplo aqui, de demandas, que eu criei uma base totalmente fictícia, onde tem a data de início do processo e a data fim do processo, ok? E isso eu integrei com a dimensão calendária. Eu fiz o relacionamento, sendo que um relacionamento, ele está ativo e o outro, ele está inativo. Porque para cada tabela, para cada relacionamento entre tabela, você consegue apenas deixar um relacionamento ativo, o outro permanece inativo. E gerei algumas medidas básicas aqui, sendo que uma delas, eu uso a função User Relationship, que justamente, ela serve para habilitar esse relacionamento a nível de execução, tá? Então, das possibilidades aqui, o que a gente pode fazer? Então, aqui por exemplo, eu tenho esse gráfico e eu tenho quantidade de demandas por data início, tá? E quantidade de demandas por data fim. Só que eu quero que o usuário, ele tenha essa capacidade e essa funcionalidade de poder alternar em qual tipo de visualização ele quer ver, se ele quer ver com data início ou com data fim, tá? E não fique o gráfico assim com ambas. Eu quero que ele faça essa alternância. Então, uma das possibilidades é justamente isso. Como a gente faz? Modelagem, novo parâmetro, campus. A gente vem para essa tela. Ele vai perguntar o que a variável ajustará. É um português meio tabajara, mas ok. Então, se a gente quer intervalo numérico, que é a opção anterior, ou campus, tá? E aí eu dou um nome para esse meu parâmetro. Eu vou chamar aqui de filtros período, ok? E aqui eu posso arrastar agora quais medidas eu quero contemplar nesse meu parâmetro. Então, aqui eu quero quantidade de demandas e quantidade de demandas fim. Por data fim, né? E aqui eu já coloco na ordem que eu quero que ele apareça, tá? Isso dá para mudar depois a nível de código. E aqui, ó, eu já peço aqui, ó, adicionar segmentação a esta página. E dou um criar. Quando eu dou um criar, perceba que aqui no canto direito, ele criou uma nova tabela, já com o nome do parâmetro que eu dei. E além do mais, ele criou aqui um filtro já com essa segmentação, ok? Para eu utilizar. Então, ó, vou deixar ele um pouco aqui de canto. Vou arrastar esse gráfico mais para cá, tá? E vamos explorar aqui, ó. Então, quando eu expando essa minha tabela que ele criou, dentro ele criou um parâmetro, tá? Então, quando eu clico nesse parâmetro, e aí, deixa eu expandir aqui, ó. Deixa eu expandir e dar um zoom aqui nessa medida. Perceba, ó, ele criou, dentro das chaves, tá? Ele criou essas duas linhas, tá? Esses dois registros. Então, primeiro, o nome da medida, né? E aqui ele chamou name of, e a medida que ele está chamando, e aqui a ordem de listagem, sempre começando do zero, né? Então, zero, um, dois, três, essa é a ordem, a gente pode alterar aqui, inclusive. Inclusive, aqui, eu posso alterar o nome do display, né? Como essa medida vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, data início, e aqui, eu vou chamar de data fim, ok? Então, quando eu der um enter, essa referência aqui, ó, ele já muda, ó. Agora, data início e data fim. Agora, no gráfico, perceba, eu não preciso mais arrastar minhas medidas para o eixo Y. Posso vir aqui, ó, nesse parâmetro que eu criei, e arrastar ele já para o eixo Y. Perceba que as duas medidas estarão aqui. Agora, o que nós faremos? É, nessa primeira possibilidade, aqui no formatar, no formatar o visual, nós podemos aqui, ó, colocar como seleção única. E aí, ele muda, aqui já o filtro. E agora, perceba que o usuário, ele só vai ter uma possibilidade. Ou data início, ou data fim. Então, aqui, ó, está por data início, né? Aqui em janeiro está 1.68, se eu colocar data fim, perceba que a informação já muda, tá? Ou seja, isso dá a possibilidade para a gente criar um dashboard com menos visuais e mais possibilidades. Porque, anteriormente a isso, eu teria que ter dois gráficos. Um para mostrar a data início e outro para mostrar a data fim. Ou ia ter que ter aquele gráfico com barras empilhadas, que muita gente não consegue visualizar, tem dificuldade de visualizar essa informação. Dessa forma, eu dou muito mais liberdade para o usuário poder visualizar da maneira que ele deseja, tá? Isso eu economizo em gráficos. Então, essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade, eu vou criar novamente aqui, ó, um novo parâmetro, parâmetro de campo. Eu vou colocar aqui, ó, filtros temporais, tá? Filtros temporais. Por quê? Eu vou trazer a medida, eu tenho a quantidade de demanda, eu vou ter o mês anterior e eu vou ter o acumulado, ok? Já vou deixar aqui adicionar a segmentação a esta página e dou um criar. Novamente, ele vai criar uma nova tabela, aqui para mim, ó, filtros temporais da mesma forma, tá? Com a função aqui dentro, função cujo qual eu posso mudar. Então, quantidade de demandas, vou colocar só demandas. Vou colocar aqui quantidade. Quantidade. Mês anterior e acumulado, beleza? Vou deixar assim a ordem, vou deixar assim também, tá? Então, beleza, aqui eu vou deixar da seguinte forma, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar assim e aqui nas configurações do visual, eu vou falar aqui, vou habilitar aqui, ó, mostrar a opção selecionar tudo, ok? E no eixo Y desse gráfico, eu vou arrastar essa série que ele criou. E perceba, olha só, aqui ele tá com tudo selecionado, tá? Ele tá com tudo selecionado, tanto faz eu deixar a opção selecionada, como não deixar nada selecionado. Então, aqui ele tem a evolução por mês, ele tem o mês anterior, né? Mostrando, fazendo esse comparativo do mês atual contra o mês anterior, diz aqui que eu posso gerar uma variação. E ele tem acumulado ao longo do período que é essa linha laranja. Ah, mas eu quero ver só a quantidade, beleza. Posso ver só a quantidade aqui. Agora eu quero ver a quantidade, e aí pressionando o CTRL, eu quero ver a quantidade mais o mês anterior, beleza. Ele trouxe só essas duas informações. Ah, mas eu quero ver a quantidade e o acumulado, beleza. Então, perceba que aqui eu tô dando uma possibilidade pro usuário pra ele ter várias análises temporais utilizando o mesmo gráfico e sem o gráfico ele ficar totalmente poluído. Porque às vezes a gente coloca várias informações, a gente pode colocar várias informações temporais e deixar o usuário escolher. Ah, ele quer ver, eu quero ver acumulado. Ah, eu quero ver o... Esse ano comparado ao ano anterior. Quero ver o mês comparado ao mês anterior. O dia comparado ao dia anterior. Enfim, fechamento do mês, começo do mês. Eu posso dar uma série de possibilidades aqui e deixar totalmente self-service. O usuário vai fazer, montar isso conforme ele deseja. Outra possibilidade, aproveitando esse mesmo parâmetro, é também criar uma tabela. Ah, eu tenho uma tabela aqui com todas essas informações e aí eu tenho outras... Eu posso inserir outras informações aqui. Vou colocar a situação... Não sei, posso colocar aqui algumas informações. Tipo de demanda e tipo do processo. Só para ganhar aqui, aumentar essa minha tabela. E aí eu posso dar as possibilidades. Ah, ele quer ver... Ele não quer ver o acumulado. Ele tira, olha só. Então eu crio uma tabela... Que vai se moldar conforme a necessidade do usuário. Então imagina o mar de possibilidades que isso gera. Tanto nessa parte analítica, quanto na parte de gráfico. Então eu trouxe esses três exemplos aqui. Que eu acho que elucidam muito bem o poder dessa nova funcionalidade. Claro que dá para fazer mais truques com base nisso, seja de formatação, seja... Cara, a mente explode. E essa funcionalidade era muito esperada. Como eu disse, isso era possível utilizando o Tabular Editor e dava um baita trabalho. E no YouTube aí você encontra tutoriais e você vai ver que realmente o nível de dificuldade era bem alto para isso. Se você curtiu esse vídeo e essa atualização do Power BI, não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem muito vídeo aí já feito. São quase 100 vídeos falando de Business Intelligence e Power Platform. E deixa o comentário aí se você gostou dessa nova funcionalidade. Se isso vai te ajudar, onde você vai aplicar. E se você tem alguma ideia mirabolante aí com que essa nova funcionalidade possibilita. Deixa aí para a gente visualizar também e ter mais insights para usar nessa funcionalidade. Com isso eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou! Eда cãью alternativa aí com o que você vai 촬영ar. E esse vídeo vai ter uma 반 mal-mejato. Vamos lá.